e observa mais um detalhe quem processa os dados no teu computador é a cpu o processador a unidade central de processamento de dados e essa cpu tá o processador tem dentro dele alguns tipos de memória interessantes por exemplo dentro do discurri dentro da cpu da unidade central de processamento nós temos aqui memória cache observa a memória cache é muito comumente encontrada dentro do processador dentro da cpu da unidade central de processamento professor e qual é a grande função dessa memória chamada memória cache essa é uma função muito importante para o processador porque a memória cache ela tem a função de acelerar a execução dos do processamento dos dados porque acelerar porque ela é uma memória muito rápida ela é muito mais rápida que a memória tradicional e é muito mais rápida do que o disco rígido se a gente fosse fazer uma ordem em termos de velocidade nesse desenho a memória cache entre essas apresentadas aqui é a mais rápida e ela tá dentro do processador e tem como função atender as demandas de velocidade do processador quer dizer permitir que o processador processador processe alguns dados que são solicitados com maior frequência no processamento de forma mais rápida porque essa é a função da memória cache do processador é acelerar a execução do processamento dos dados e atender as demandas de velocidade do processador a memória RAM que a memória principal ela é rápida é verdade é uma memória rápida mas não é tão rápida quanto a memória cache e a memória RAM mesmo sendo rápida repetindo não é tão rápida quanto a memória cache a memória RAM como já sabe faz a função de memória principal e mantém os dados que estão em processamento armazenados e finalmente o disco rígido que na comparação desses elementos seria o mais lento para o sistema acessar quer dizer para acessar dados no disco rígido comparado à memória RAM comparado à memória cache é mais lento e o disco rígido então faz a função de memória secundária do teu sistema e o acesso de fato aos dados lá no disco rígido é mais lento embora em termos de capacidade de armazenamento nós temos uma inversão porque se eu for pensar em velocidade nesse caso a cache é mais rápida depois a memória RAM que é rápida também mas não tão rápida quanto a cache e o disco rígido que é mais lento para acessar os dados isso em termos de velocidade mas em termos de capacidade de armazenamento de dados o disco rígido é maior tem uma grande capacidade de armazenamento imagina um disco rígido na casa dos terabytes isto é na casa dos trilhões de bytes então quer dizer que o disco rígido tem uma capacidade de armazenamento muito grande pode ser gigabytes por exemplo um disco rígido de 500 gigabytes aproximadamente 500 bilhões de bytes um disco rígido de 2 terabytes aproximadamente 2 trilhões de bytes isso quer dizer que o disco rígido é grande em termos de capacidade mas lento em relação ao acesso aos dados a memória RAM tem capacidade hoje em dia na casa dos gigabytes também eu posso ter lá de repente o meu computador com 4 gigabytes de memória RAM é gigabyte mas não é tanto quanto o disco rígido imagina o disco rígido de 500 gigabytes de 1 terabyte de 2 terabytes e eu tenho lá memória RAM só de 4 gigabytes e eu tenho lá memória RAM só de 4 gigabytes quer dizer na casa dos bilhões de bytes também mas bem menor em relação a capacidade de armazenamento se comparado ao disco rígido Música Música Música